Se você gosta de cantar e sempre sonhou em se apresentar nos palcos da vida, o coral Vocalize, patrocinado pelo Univates, te dá essa oportunidade. Até a primeira semana de março, estão abertas as inscrições para os novos integrantes do grupo, que é regido pela Maria Fernanda Jacometti, que está aqui do meu lado. Maria Fernanda, onde acontecem essas inscrições e o que é preciso ter, além do gosto de cantar? As inscrições acontecem diretamente pelo telefone, que é o meu telefone, é 8405-6673 e através desse contato é agendado um teste, que vai ser realizado de acordo com a disponibilidade do candidato, onde eu vou poder conversar com ele, saber as aspirações, o que ele acha do grupo e principalmente ouvir essa pessoa, ouvir a voz e classificar a voz dela de acordo com a extensão vocal. Não é necessário muita prática de canto, mas o que nós estamos ressaltando esse ano, e em todos os outros anos também foi assim, é a disponibilidade para participar dos ensaios e também das apresentações que são feitas durante o ano em horários variados. E tem um número específico de novos integrantes que será selecionado? Não, a gente não atipulou nenhum limite para integrantes novos, nós temos agora um trabalho de inclusão, que nem tu falaste, vai ser feita uma seleção agora no início de março, até a primeira semana de março, e esses integrantes não há uma... precisamos de tantas vozes femininas, tantas vozes masculinas, quem tiver interessado pode entrar em contato e fazer o teste. E o grupo tem quanto tempo de estrada? Como coral da Associação Cultural Vocalize, esse é o nosso quarto ano, né, regido por mim. Tivemos um ano que era com a regência anterior, e nesses três últimos anos, o nosso maior objetivo sempre é participar dos eventos da Univates, participar de algum encontro de coral, apresentar-se em escolas e também em alguma instituição que desenvolva um trabalho social. Anualmente, nós temos promovido também o Sarau Vocalize, que é onde o grupo pode mostrar para a comunidade em geral o que foi trabalhado de repertório durante o ano. O nosso repertório é bem variado, a gente tem um enfoque bastante grande em música brasileira, MPB, mas nós trabalhamos também com música em outras línguas, também alguma coisa de música sacra, pensando também nas apresentações e no que é solicitado de repertório durante o ano, diante dos nossos compromissos. E falando em eventos, quantas apresentações são feitas em média no mês? Olha, ano passado a gente sempre faz uma contagem anual. Ano passado a gente foi bem ativo, assim, nós nos surpreendemos, que a gente fez um total de 32 apresentações no ano, né, que é uma carga bastante grande para um grupo coral, já que o ensaio é apenas uma vez por semana, né, e aí por isso que a gente está enfatizando, nós precisamos de disponibilidade também para que seja feita essa apresentação com a participação do integrante, né. Então, ano passado a nossa média foi 32 apresentações, nos anos anteriores acho que 25, em torno disso. Obrigado.